E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu venho resolver todos os seus problemas em relação a iniciar um novo servidor e tá começando da maneira certa dentro do game, tá? Até você que já tem um personagem, quer criar um outro personagem, um personagem pra farm, não sabe qual o melhor servidor, qual a melhor opção você deve tomar pra poder criar esse personagem de farm, hoje eu vou estar ajudando vocês com isso. Vocês já podem ver que eu já estou de volta no meu setup, né? Minha fonte tinha queimado, já comprei outra fonte rápido pra não deixar vocês sem vídeo. Então mano, a única coisa que eu peço pra vocês é pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar demais, mano. Estamos rumo a 4 mil inscritos e eu conto com vocês, beleza? Lembrando que eu vou começar a fazer lives todos os dias na Twitch. Então rapaziada, o link da minha Twitch vai estar aqui na descrição, já vai se inscrevendo lá pra você não perder nenhuma novidade das lives, tá bom? E sem mais enrolação, mano, vamos direto primeiro pros novos servidores que vocês já devem ter visto em alguns vídeos por aí, mas eu tenho que falar pra vocês isso porque tudo vai se basear também nesses novos servidores pra vocês entenderem como que está funcionando o jogo atualmente, tá? Até jogadores experientes não sabem a hora de começar em outro servidor ou de se manter no seu próprio servidor. Então hoje eu espero que eu tire essas dúvidas de vocês. Se você tem alguma dúvida relacionada ao MIFOR, bota aqui nos comentários que o seu comentário pode virar um vídeo aqui. Eu preciso das dúvidas de vocês pra eu poder vir aqui e criar um vídeo tirando essas dúvidas, beleza? Vamos lá rapaziada. A primeira coisa é o seguinte. Há 9 horas atrás, os servidores Ásia, NA, SA, Europa e Índia estão abertos. Vamos abrir servidores, aí tá aqui, servidores Ásia 213, Ásia 214, NA 103, NA 104, SA 71, Europa 62, Índia 24. Para suas condições de jogos estáveis, dragonianos que usam regiões Ásia, NA, SA e Índia podem jogar o jogo de forma estável através do novo servidor. Então, regiões aqui, os horários, tá? Novo servidor, os horários que abriram foi nessa madrugada e cara, mano, muita coisa mudou aí. Muita gente tá começando novos servidores e eu vou explicar pra vocês porquê. Já teve até treta, mas isso não vem um caso que o nosso canal é de informação, beleza? Primeira coisa, vocês tem que entender que todo jogador, assim que possível, tá? Não tô falando, no seu caso, que você não tem, infelizmente, condição de tá abrindo duas contas. Mas todo jogador que tiver a possibilidade de abrir duas contas de MIFOR, ele tem que abrir. Ele precisa, mesmo que seja pra farmar ou que seja pra evoluir dentro do jogo. Isso porque, exemplo, se você quiser pra farmar, aqui ó, essa aqui é a minha secundária, Essa aqui tá farmando. Vocês podem ver que eu peguei o 65 com ela, né, o 45 com ela. Tem dois dias, já tem dois dracoszinhos aqui na conta. Vou fechar três dracos aqui agora, vou ficar com cinco dracos na conta, tá? Em dois dias, cinco dracoszinhos, tá? No automático, sem me preocupar muito, beleza? Então, foi dois dracos e meio por dia com essa conta. Lembrando que essa conta aqui, ela fica no outro computador, no computador do meu filho, Que é um computador lá, que é da minha esposa trabalhar e do meu filho ficar mexendo, tá bom? Aqui na minha conta, eu uso uma outra conta, que ela vai chegar no 45 hoje. Essa aqui, eu botei pra vocês, pra vocês entenderem, porque vocês não devem começar em servidores antigos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora. Se vocês vierem aqui em clã, listas de clãs, vocês vão ver que o clã que domina aqui é o Crow Kings, né? Crow Kings. Você pode ver aqui os níveis dele, os níveis, ó. 74, 75, 4, 2, ó. Nível 80, irmão. O cara é nível 80. Ah, mas só tem 91 caos de poder, cara. Provavelmente, ele tá com pet de farm, tá vendo? Provavelmente, não posso te dar certeza, mas tá um poder um pouco baixo. Aqui, ó, 107k de poder. Mano, olha isso aqui. Ah, full pet vermelho. Nossa, arma mais 6. Então, rapaziada. Aqui, ó, todo mundo, ó. Só tem 70 a mais, se eu não me engano. Ó, só tem 70 a mais. Se a gente voltar aqui no segundo aqui, que é também deles, tá? Membros, ó, 70. Todo mundo 70 a mais. Beleza? Então, por que isso é ruim pra quando você começa? Vamos lá. É aqui, ó. Vamos olhar o mapa, tá? É mapa, mapa mundo. Vale de Bichon. Crow Kings, né? Vamos lá. Vale da Serpente. Crow Kings. Beleza. Centro Espiritual. Crow Kings. Eles pegaram três territórios, tá? Então, já começou um monopólio direto. Então, eu até apaguei a conversa aqui, né? Que era a conversa que eu tive com uma pessoa que jogava, uma menina que jogava nesse servidor. E ela falou que os próprios membros da Crow Kings falam que a gente só pode minerar até o 2F. Até porque, se você não sabe, o clã que ganha o território, ele pode matar dentro de qualquer lugar, né? Tirando o 4F, que já é normal. Pode lá, lá é área PVP. Porque o dono do território, ele pode matar no 1F, 2F, 3F, que ele não fica a pecar. Então, eles falaram o seguinte. Vocês podem ficar no 1F e no 2F de boa. 3F, 4F, só Crow Kings. A gente vê, a gente vai matar. Entendeu? Então, não tem como. Já acabou. Monopolizou o servidor, tá? Não tem como. Então, se você for começar, o ideal é você começar num servidor novo. Beleza? Olha só, vou mostrar a diferença desse servidor ali pro meu, que não é monopolizado. Que é o SA-13. É o servidor que o Sali joga, que o Caveirinha joga, Darkness. São vários criadores de conteúdo. Tem aqui dentro, joga, tá? Se você vir aqui no mapa, você vai ver que a área de Bichon é da Nevermore, tá? Que o líder do clandês é o Vingador. E aqui, a área da Serpente, você vê aqui que é da Reload, que é a minha aliança. Que o dono dele é o Darkness, tá bom? E, se eu não me engano, eles conseguiram pegar a área do Centro Espiritual com a Reload 2. Que não faz diferença nenhuma, porque não dá dinheiro lá ainda. Porque o que dá dinheiro pro dono do território é a porcentagem em cima de todo o Aço Negro minerado. Não tem ninguém minerando lá, só uns 5 pessoas. Então, não vai dar valor nenhum pra eles. Mas, por que isso interfere em você? Se você entrar em um servidor novo, junto com a sua galera, com seus amigos, Você vai tá conseguindo fazer como eu, que chego aqui, ó, no Vale da Serpente. E o nosso território aqui, eu consigo farmar no 4F de boa. E qual é a diferença no 4F pra 1, 2, 3F? Primeiro que no 4F, PVP é liberado. Segundo que no 4F são pedras azuis pra cima. Não tem pedra verde. Ou é pedra azul, ou dourada, ou vermelha. Tá bom? Então, se você começa em um servidor novo, compra aqui o passe de batalha, evolui junto com seus amigos, A probabilidade de você entrar num clã forte logo no começo é muito maior. E você vai evoluir mais rápido, estando com pessoas que estão no seu nível e buscam ficar mais forte dentro do jogo. Automaticamente, você vai minerar bastante, tá? Tem alguns servidores, tipo esse servidor aqui, que é o servidor que está abandonado, né? Posso se dizer assim. Tem alguns clãs ainda que tentam fazer alguma coisa. Eles tentam ainda participar do jogo. Porém, eu acho que não vale a pena, tá? Mas, alguns servidores que já estão abandonados, que já tem clãs dominados, Vale a pena você criar um personagem só pra farm. Isso porque as áreas 1 e 2F ali, até 3F também, fica com bastante pedra sobrando. Pode ver aqui, ó. Isso aqui no meu servidor não acontece. É uma pedra branca? É. Mas lá não fica nenhuma pedra sobrando. E de vez em quando, se você prestar bem atenção, vai ter alguma pedrinha sobrando por aí, tá? Sempre tem. E não tem bot na área da serpente. Então, rapaziada, servidores que são abandonados, os players saem desse servidor pra ir pra novo. Servidores, esses players que querem ficar forte, vale a pena você ir pra botar o seu boneco de farm, tá? Então, isso é um ponto positivo pra quem quer criar personagem que só é pra farmar. Os servidores antigos, que já estão dominados, que já tem aquele monopólio com dois clãs grandes tomando conta de tudo, vale a pena você ir ali só pra minerar. Agora, se você quer crescer no jogo e você quer ficar forte, você tem que entrar em um servidor novo, tá? Eu vou encerrar a sessão aqui pra vocês verem, tá? Alterar a personagem. A gente vai dar uma olhada em outros servidores, tá? A gente vai olhar junto com vocês aqui os servidores novos do SA, tá bom? Que, por sinal, cara, eu não recomendo vocês criarem no SA em si, tá bom? Eu recomendo vocês criarem mais no NA ou na Europa, porque, mano, SA só tem cracudo dentro do jogo, tá? A gente sabe que o brasileiro, né, o pessoal aqui da América do Sul, né, os sul-americanos gostam muito de MMO e a gente lota tudo. No SA, provavelmente, vai tá bem difícil de você tá jogando. Como que na Europa, se você vir na Europa, você vê que tem o Europa aqui, ó. Tá até verdinho, Europa 62. Esse é o último servidor da Europa. Vamos lá, SA, SA aqui, ó. SA 71, que já é o novo servidor. Olha como é que já tá, já tá populoso. O SA 64, que foi o último servidor sem ser esse aqui, já não dá pra criar personagem. SA 63, a mesma coisa. Então, recomendo vocês ir pra Europa ou até mesmo pro NA, tá? O SA, ele só é melhor em questão de ping, se você tem um grupo de amigos que quer evoluir no jogo, pra você tá jogando, participando das guerras, é melhor. Pra minerar, gente, pra criar aquela continha secundária pra farmar Europa e NA, cara, vai ser uma vantagem enorme, ó. Vamos lá, NA, aqui, ó, NA 104 e 103. Tá verdinho, tá bom, ó, tá estável, tem poucas pessoas jogando lá. Mas, se você vir no SA, você vai ver essa diferença aqui, ó. Já tá populoso e já tá lotado. Tá horrível. Então, rapaziada, essa é uma da dica que eu dou pra vocês. Personagem pra minerar Europa e NA nos servidores mais novos. Personagem que você tá fazendo aí, você tá criando aquele personagem pra ficar forte e minerar futuramente. Talvez aqui, ó, nesse outro mapa, que é o mapa de Lúdula de Sangue, que, ó, que é esse mapa que você quer evoluir. Então, aqui, entra num servidor novo do SA, tá, já dá o sangue, compra o passe de batalha. Se puder comprar, compra os dois. Eu não comprei os dois, tá, porque pra mim ia ficar muito caro. Eu não tenho condição de comprar os dois passes de batalha. Olha aqui, ó, o outro passe de batalha é 30 dólares, mano. O dólar tá 5,60. Então, o que acontece? Compra os dois passes de batalha, entra no SA, mais novo que tem. Evolui, mano. Em 3, 4 dias ali, você já passou do 40, tá, e com certeza você vai tá entrando na guild top 1 do servidor. Vai tá avançando e daqui a pouco vai tá que nem eu, farmando no 4F, tranquilo. Evolui junto com a rapaziada. Vai virar um monopólio. O objetivo, né, de vários clãs é monopolizar os servidores, pegar todos os vales. Então, se você der a sorte de você tá dentro de um clã que monopolizou todos esses territórios, acabou, irmão. Você vai tá com aço negro, entre aspas, infinito. Você vai ganhar muito mais recursos do jogo, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se você tá com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que é claro que eu vou vir aqui. Eu vou tentar responder a todo mundo, como eu sempre faço. Eu vou tentar criar um vídeo aí pra tá tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de ir lá nas lives. Valeu, um abraço a nós e fui! Tchau, tchau!